O marabaense que gosta e acompanha o futebol local quer saber quando é que vai começar o campeonato marabaense da primeira divisão. Pois é, não começou ainda porque teve uma polêmica relativa ao ano passado. O campeão dentro das quatro linhas foi o JP, mas não foi tão dentro das quatro linhas assim não. Afinal, o time jogou com quatro jogadores de forma irregular e acabou perdendo o título de campeão no tapetão para o Saraiva, que se tornou o legítimo campeão marabaense em 2022. Mas se você pensa que acabou, essa polêmica ainda continua, apesar de a Liga Esportiva de Marabá dizer que são águas passadas. No canal A1 Esportes, especializado no tema, o presidente da Liga Esportiva de Marabá, João Salvador, fez a seguinte afirmação ao ser questionado sobre esse assunto. Esse caso aí, para lembrar, é águas passadas. Nós estamos seguindo 100% a lei estatutária, a lei do TJD. A nossa comissão de justiça é nomeada do Tribunal Estadual de Justiça. Entendi. Nosso estatuto fala o quê? Se houver uma irregularidade, o time protesta e nós passamos para a comissão de justiça. E foi julgado conforme foi protestado. Protestou o quê? O título. Não foi o campeonato. Não foi o campeonato, só o título, só os três pontos do jogo final. Isso aconteceu, a alemã não pode se interver nesse julgamento e acatar o que a comissão determinou. O que determinou? A perda dos pontos da final para o protestante e o protestado ficaria... Assumiria o título de campeão, no caso. O protestante assumiu o título com a premiação, os troféus, e o protestado perdeu considerando vice-campeão. O que ocorrer depois, não cabe a alemã defender isso ou aquilo que tem que acontecer, não. Nós seguimos além. A alemã não tem poder para definir que esse clube vai cair e que esse vai subir, não. Pois é, mas ontem, segunda-feira, foi a vez de representantes de seis clubes da primeira divisão falarem sobre o assunto também no A1 Esportes. Dirigentes de América, Morada Nova, Santa Rosa, Liberdade, Saraiva e Renegados pensam diferente. Tinha que ter feito pelo menos o efeito cascata. Saraiva campeão, vice-campeão, Morada Nova. O União, que foi o penúltimo rebaixado, permanecia na primeira divisão. JP rebaixado e dois anos de punição. Isso aí seria o mínimo, o mínimo para poder ser feito. Agora, por que não foi feito? Isso eu deixo essa pergunta aí para vocês que estão assistindo. Nenê Saraiva afirma que procurou o Salvador e alertou que havia jogadores do JP atuando de forma irregular, mas foi ignorado. Até que eu chego em uma reta final de uma competição, eu ligo várias vezes com o presidente, mando mensagem, ele não me dá retorno. Eu vesti na final três, quatro dias, ele não me atendia, nenhuma ligação minha, mensagem minha. E aí, como a gente tem um grupo da primeira divisão, eu joguei no grupo, todos estão de prova. Resumindo, no dia da final, os dois jogadores estavam lá dentro de campo. Sim. Eu procurei o presidente do Salvador pessoalmente. Presidente, esses dois jogadores estão em regular. O que é que ele falou para mim? Que os dois jogadores estavam aptos a jogar, que ele tinha consultado toda a finalidade do JP. Onde que ele consultou? Sendo que o administrador dos cartões, o Zeca, o Zeca estava atrás dele. O Zeca me passou toda a documentação. Falei, Zeca, o Zeca, ele é presidente, não posso fazer nada. Por fim, eles afirmam que não vão jogar caso o JP seja mantido na primeira divisão. Nós estamos de acordo, é entrar com o documento, é não participar. O campeonato não vai acontecer, você pensa assim, né? Simplesmente não vai acontecer. Vai ficar uma coisa muito esquisita começar um campeonato maravilhoso com quatro times. Por que os outros times, por que não vão participar? Vai ficar a pergunta no ar. Por que não vai acontecer o campeonato maravilhoso? Só quatro times? Nós estamos dez? Cadê os outros seis? O que está acontecendo? Só esclarecer bem uma história aqui, Nené. Deixar bem claro que nem uma equipe, nós não temos nada contra a equipe do JP e nem estamos defendendo, como alguns comentam na cidade, que nós estamos nos posicionando do lado do Zé. Nós estamos nos posicionando do lado da organização. Que as coisas sejam organizadas. E aí A CIDADE NO BRASIL